Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com o baixo do nosso cliente Davi, lá do Rio de Janeiro e nosso parceiro Kleber Lima, que vai nos auxiliar para demonstrar o som desse baixo. Davi veio passar alguns dias aqui em Natal e aí passou em uma loja e comprou esse baixo para a gente poder turbinar com o pranhado de oliveira. Ele já vinha nos acompanhando e tinha o desejo de ter um baixo com o pranhado de oliveira. Então, Davi passou em uma loja lá do Rio de Janeiro e antes de vir para cá comprou esse baixo, que é um baixo que ele não conhecia a marca e a gente também não. A gente trabalha na área há muitos anos, mas a gente não conhecia. O Cleber também falou que não conhecia. O baixo da marca é Clays. Então, a gente recebe muita pergunta aqui. Alain, o preamp serve para o meu baixo? Eu digo, serve para qualquer marca. Então, está aqui a prova que o pranhado de oliveira serve em qualquer instrumento. A gente instalou em um baixo que a gente não conhecia ainda e não deu para a gente gravar antes de instalar o preamp. Devido a logística, a correria aqui, a gente já instalou o preamp, mas vai dar para mostrar a você o som antes, porque ele possui a chave de ativo e passivo. Então, ele está com os captadores originais. A gente instalou o preamp do DreamKF, a pedido do nosso cliente Davi. E aí, aqui ficou o seguinte, ficou um volume para cada captador. No primeiro volume, a gente tem um push-pull, que vai deixar ele ativo ou passivo. A gente puxa aqui para cima, fica passivo. Para baixo, ativo. No segundo volume, do captador da ponte, a gente também tem outro push-pull, que é o tone shape, substituindo aquelas chavinhas que vocês já conhecem. E aqui a gente vai ter o médio, nesse potenciômetro concêntrico, o tone, nessa parte superior do potenciômetro grave e agudo. Então, a gente vai mostrar para você aqui como era antes, no caso passivo. Antes ele só tinha um volume para cada captador e dois tones, um tone para cada captador. Então, antes da gente gravar com uma música, eu vou pedir para Clebão fazer um som, eu vou deixar ele no modo passivo. Peço para você colocar um fone, para você notar a melhor diferença. Então, de cara, você vai perceber que ele, no modo passivo, ele tem bem menos ganho, né? É um som só do captador, é um som baixinho, você vai notar. Coloca o fone aí que você vai se ligar. Deixa eu deixar aqui passivo. E, Clebão, eu vou deixar o tone aberto, tá? O tone, ele funciona no modo ativo ou passivo, eu vou deixar ele abertão aqui. Clebão vai fazer um som aí para você. Faz um gruvão aí. Show! Vou deixar agora no modo ativo, tá? Tá? No caso desse baixo, a gente não precisou fazer outros furos, né? Ele já possuía os quatro furos, então deu certinho o preamp do Dream KF. Então, independente da quantidade de potência que o seu baixo tenha, você pode entrar em contato conosco, que a gente vai sugerir para você o preamp ideal para o seu baixo. No caso desse baixo aqui, a gente só colocou um box de bateria externo, que ele não possuía, né? Foi se tratar de um baixo passivo, então a gente colocou um box de bateria externo e instalou já nos furos que ele tinha, tá? Aí agora, para você notar a melhor diferença, a gente vai colocar uma música e aí a gente vai mostrar o som antes, tá? O som sem o preamp e com o preamp. O som sem o preamp. O som sem o preamp. O som sem o preamp. E aí, você conseguiu notar a diferença do baixo sem o preamp com o preamp? Então, se você também tem um baixo e deseja ter mais opções de timbre, deseja turbinar o seu baixo, pode entrar em contato conosco, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, né? E vai indicar o preamp ideal para o seu baixo, né? Temos várias opções de preamp aí. E agradecer mais uma vez a Cleber Lima, né? Por aceitar o nosso convite, a gente está aqui ajudando na demonstração desse baixo. Então, se você não é inscrito no nosso canal ainda, já se inscreva, deixa o seu like e também corre lá no canal do Clebão, Cleber Lima. Já se inscreve lá e acompanha tudo que a gente tem produzido por aqui, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.